E olha, começou mais uma edição do FEMUSK em Jaraguá do Sul, o evento que já é tradicional no estado, reúne músicos de diversos países. Todos vêm pra cá se aperfeiçoar e o resultado de todo esse estudo, de tanto estudo ao longo de tanto tempo, é sempre apresentado para o público. Pois é, então se você gosta de música e música de qualidade, fica ligado que tem muita apresentação nos próximos dias. E a abertura já foi emocionante, olha só. Uma força chamada música. Uma linguagem única, não importa a nacionalidade. Sou de Argentina. Salvador. Sou de São Paulo. Florianópolis. Colômbia. Canadá. Peru. Assim é o FEMUSK, o Festival de Música de Santa Catarina. Por aqui irão passar até o dia 1º de fevereiro, 380 músicos de 21 países para comemorar 15 anos de edição. E a corrida para chegar aqui começou no ano passado e bateu recorde, 1.500 inscritos. São músicos já de um nível profissional, né? Isso é bem importante salientar isso. Eles fazem uma seleção já em setembro, agosto, setembro, né? E esse ano tivemos cinco candidatos por vaga, cada vaga dessa. Quem subirá ao palco são grandes músicos como o Ruby, que se dedica ao estudo do violino há 14 anos. Espero que venha bastante pessoas na abertura, porque estamos trabalhando bastante, aprendendo bastante. Espero que todos possam desfrutar. Leonardo mora em São Paulo e veio participar do festival pela primeira vez. Um agradecimento para o estado em que ele nasceu. E a responsabilidade estava gerando também ansiedade. A gente acabou de sair de um ensaio aqui do Beethoven. É uma peça bastante difícil. A gente está comemorando os 150 anos do Beethoven esse ano de nascimento. Então é um ano muito especial. Vai ser uma peça maravilhosa, apesar de ser bem complicada, bem pesada para os cantores, principalmente. Eu, como cantor, é um desafio a mais. Eu nunca cantei essa peça a primeira vez na vida. Então, para mim, está sendo um desafio bem delicioso aí pela frente. Uma hora faltando para o espetáculo começar e não tem moleza. Cada sala como essa daqui é muito bem aproveitada por cada músico também, que pega o seu instrumento para poder fazer os últimos ajustes antes da apresentação principal para o grande público. E aí vira uma mistura. Eu escuto aqui, bem pertinho de mim, o som da harpa e, mais ao fundo, instrumentos de metal. Uma mistura meio desorganizada. Mas, na hora que chega aqui, músicos e também instrumentos reunidos no mesmo ritmo, o resultado é de silenciar qualquer plateia. Esse clima de Femusca é muito gostoso. Ver a cidade toda cheia de músicos, cada um com o seu instrumento nas costas, né? E dar uma outra vida para a cidade, que a gente tem algo a oferecer, né? Além de emprego ou qualquer outra coisa, a gente tem arte, a gente tem cultura na nossa cidade. E o máximo, o máximo não, o mínimo que a gente pode fazer é prestigiar, né? Esses músicos que vêm de longe, de fora, a gente está aqui todos os dias, aplaudindo, aplaudindo de pé. A música erudita sempre é valorizada no Femusca. E pela primeira vez, dividiu o espaço com a música popular brasileira. Pelo lado pedagógico, um lado tem muito a aprender com o outro. O lado erudito é um pouco sisudo e quadrado, porque ele se vê pensando em detalhes. O lado popular é descontraído e às vezes perde um pouco do seu preparo, por causa que é informal demais. A hora que os dois se unem, nós temos os detalhes e nós temos o coração. Dorival, Caíme e Paulo Pinheiro foram lembrados. E ainda, um 1 a 0 de Pixinguinha para celebrar a vitória da seleção brasileira em 1919 no futebol. E assim como no campo tem os craques da bola, aqui tem premiados músicos, como o idealizador do Femusca. Alex Klein é o único oboísta a ganhar um Grammy na categoria Melhor Solista Instrumental com Orquestra. A obra ainda será apresentada nessa edição do festival no próximo dia 25. E no dia seguinte, ele concorre a mais um Grammy com o CD que lançou esse ano. Eu me sinto muito honrado, muito agradecido à academia por essa confiança. E trago aqui ao nosso querido público esse presente que é de coração. Eu não gosto de fazer muita coisa onde eu me apresente como diretor artista, porque eu tenho muito trabalho que fazer aqui. Mas nessa oportunidade dos 15 anos, pensei que é hora de dar um presente pessoal para a nossa comunidade. A música vai sair do teatro para também tocar os moradores que estão em hospitais, asilos, supermercados, shopping e empresas. Quando você é tocado por uma experiência como essa, você transforma o teu interior também. Eu acho que esse é um ponto interessante, por isso que eu trouxe minhas filhas também, pequenas, já para começar a participar disso. A cultura, a arte é uma coisa inexplicável, né? Ela muda coisas dentro da gente que a gente não consegue às vezes explicar. Obrigada. 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 Obrigado.